Ai ai, simplesmente Cristiano Ronaldo. E aí gente, meu nome é Gabriel Coimbra e antes do vídeo começar, é muito importante, inscreva-se aqui embaixo, vai demorar 3 segundos, arrasta aqui e inscreva-se, porque aqui você conta as melhores curiosidades de futebol e as melhores notícias sobre o futebol. Rapaziada, Manchester United, ou melhor, Cristiano Ronaldo, empatou com a Atalanta, deixando 2x2, um importantíssimo resultado que deixou o United bem melhor na classificação da Champions League. Além de tudo, o Cristiano Ronaldo fez os 2 gols e ele fez o último gol no finalzinho, ele sempre faz o poder de decisão do Cristiano Ronaldo, é simplesmente incrível. Ele sempre tá lá pra fazer o gol, sempre tá lá pra salvar o Mancionari, sempre tá lá pra salvar o cargo do técnico do Mancionari, isso aí é. Atalanta foi, jogou muito bem, mas infelizmente, assim como na primeira partida, deixou a vitória escapar. No primeiro tempo, foi quase igual do primeiro tempo lá no primeiro jogo, o Atalanta fez o gol e fez o segundo gol, só que o Nari virou, só que nesse jogo o Atalanta fez o gol, o Mancionari fez o golzinho no finalzinho, sabe de quem? Cristiano Ronaldo. E no final do segundo tempo, o Cristiano Ronaldo fez o segundo gol. Mano, foi muito, muito bom. Imagina se ele fizesse o terceiro ainda, rapaziada, aí seria muito, muito louco. O Bruno Fernandes não jogou bem essa partida até porque foi substituído. Mano, eu acho que o Mancionari devia fazer o quê? Deixar com dois atacantes, o Cristiano Ronaldo e o Cavani. Porque sempre quando o Cavani entra, o Cristiano Ronaldo faz gol. E sempre quando o Cavani tá lá, é muito, uma opção de ataque até pro Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é o dono da Champions League, ele é o melhor jogador que jogou a Champions League, se não um dos melhores jogadores do mundo e da história do futebol. O primeiro gol foi com um erro do De Gea, né, eu ia falar Atalanta, mas foi com um erro do De Gea, um frangaço. Mas ainda bem que o Mancionari conseguiu empatar esse jogo, mano. Empatar esse Mancionari é ficar bem mal na zona de classificação pra Champions League, pras quartas de finais. E aí, o Cristiano Ronaldo sempre, sempre vence. E eu quero saber a opinião de vocês, vocês querem que o técnico do Mancionari saia do cargo? So yeah, deixa aqui nos comentários. A minha opinião não dá mais pra ele, porque se você sempre entra no jogo contra o do Mancionari, você tá assistindo lá, esse Mancionari na Champions League, ele tá sempre batalhando, tá sempre tomando sufoco. O Mancionari não precisa disso, então eu acho que deveria dar a hora de trocar o técnico. Mas eu quero saber a opinião de vocês, vocês acham que deveria trocar o técnico do Mancionari? E se sim, qual técnica? Deixa aqui nos comentários, valeu, falou e fui, fiz nessa aqui e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho